Marilena, afinal, o que foi que você falou com seu pai? Nós não conversamos. Eu falei, ele falou. Foi um diálogo de surdos. Filha, ele acabou de me dizer que vai fazer uma coisa terrível. Eu sei. Ele ameaçou me mandar por hospício, como se eu fosse louca. Marilena, pelo amor de Deus, não é a ameaça que seu pai está fazendo. Ele está disposto a cumprir o que está prometendo. Pelo amor de Deus, reconsidere, filha. Reconsiderar? Mudar o que eu penso e o que eu sinto por medo? Francamente, mamãe. Nunca pensei que a senhora fosse me impedir isso. Meu Deus. Meu Deus dos... Vocês vivem brigando, vivem se encalfinhando e no fundo, no fundo, você é igualzinha a ele, Marilena. Você é idêntica. Vocês são idênticos. Mãe, que absurdo o que a senhora falou. Eu sou igual ao papai? Por quê? Porque vocês só pensam em vocês mesmos. Vocês nunca pensam numa outra pessoa, vocês só pensam em vocês mesmos. Agora, por exemplo, você está querendo e correndo contar tudo para Dom Jorge Luiz, Marilena, porque você está preocupada somente com a sua emoção. Agora, onde é que fica a emoção, os sentimentos desse rapaz, Marilena? Aonde ficam? Você não está preocupada se ele está preparado para ouvir o que você tem para falar? Se ele está preparado para entender o que se passou? Se contar tudo para ele, significa ele ficar mais feliz ou não? Mas, mamãe... Não tem mais nem menos, Marilena. Você está pensando somente na sua felicidade. Agora, e a felicidade dele? Onde é que fica? Ele que se vire, não é? Isso não lhe diz respeito? Não é nada disso, mãe. Não me interessa o que é, se esse é o resultado, minha filha. Não me interessa. Isso para mim é egoísmo. Dê o nome que você quiser. Para mim, é egoísmo. Portanto, minha filha, vá correndo. Vá, vá correndo contar tudo para ele, Marilena. Vai, seu egoísta. Mãe, como é que eu faço, então, para não ser mentirosa nem egoísta? Eu gosto de Jorge Luiz. Eu acho que a solução é esperar, minha filha. Esperar o momento certo. Quando esse rapaz estiver preparado para entender tudo o que se passou. Antes disso, eu acho bobagem. Você não acha? Não sei. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Eu vou pensar. Amor, eterno amor É o direito de viver Amor, eterno amor Direito de nascer De amor meus sonhos fiz Pra ser feliz quanto sofri É sempre o amor mais forte Mais forte do que a morte Viver, crescer, vencer Direito de nascer O que é? Boa noite, dona Laura Eu sou o mordomo da condessa Vitória E eu vim buscar as roupas de dom Jorge Luiz Veio Um instante Segurei Castão, deixa eu ver Bom, esta aqui Esta aqui Vai virar um excelente Pano de pó Então, Laura, por favor, não passa isso, não, Laura Esta aqui Aqui Esta Esta Pronto Aqui está Esta Com pano de chão, tá ótima Pode deixar, dona Laura, eu mesmo pego Pera um pouco, pera um pouco, não, segure, segure aqui, segure firme Segure firme, que essa aqui, ó Vai virar, sabe o que? Brangalho Essa aqui também Essa aqui também Essa aqui também Pana Laura Aqui, Daninho Eu faço questão de ajudar E então? Ele falou que só jantará mais tarde Mas aqui é para a senhora já começar antes dele Deve estar mergulhado nos tais documentos secretos E é claro, eu não vou esperar Estou com uma fome de lobo Pode sair E então? Não pegou as malas? Bom, pegar eu peguei, mas... Mas o que, seu Molenga? Onde estão? Estão aí fora Pois traga para dentro A senhora quer mesmo? Sabe o que que é? Vá buscar! Como é incompetente! Meu Deus! Cavareiro A casa está de luto hoje Não servimos bebido alcoólico Se o senhor continuar com isso Eu seria obrigado a expulsá-lo daqui Por favor Suspirando por ele? E por que não? Dom Frederico sempre foi carinhoso e bondoso comigo Eu também sou Você sabe o quanto Hoje não pode demonstrar, não é? Nós teremos muito tempo para isso Em Espanha Qual é? Quando vamos? Eu estava esperando vender a casa, não? A escura estava fechada Assim podemos ir quando quisermos Quando quer ir? No próximo navio Depois de amanhã tem um Então é neste Mais banho? Valé! Hoje nós não servimos bebida alcoólica Ai! Madame! Madame! Aquele moço Quer porque quer bebida alcoólica O que que eu faço? Você já disse pra ele que hoje não servimos bebida alcoólica? Já disse mais de mil vezes Mas não adianta Ele é torrão Pois então vá lá e diga de novo Dodô Não! Não e não! Pega! Polícia! Aquela mulher roubou uma criança! A senhora é a mãe do menino? É falsa, a certidão é falsa Eu só queria ser a mãe do Albertinho Só isso Sem ninguém achar que era mentira O Albertinho saiu da barriga de outra mulher Eu ainda te pego, ladrona Dona Maria Dolores lhe monta Esteja presa! Ai, minha Virgem Santíssima Protege o meu filhinho Não deixe essa gente ruim tirar ele de mim O Albertinho O Albertinho Só tem a mamãe Dolores dele E eu só tenho ele Não deixe essa gente Fala com Deus Para proteger a gente Não deixe essa gente Não deixe esse mundo É isso Estou cansada Tchau! Você leu tudo? Li, madrinha. Tem várias cartas, bilhetes. Que tipo de cartas? Cartas de amor. Da coisa, não é? Cartas da coisa. É, mas tem uma outra carta, com outro teor endereçada a mim. Através dela, Dom Frederico me nomeia seu testamenteiro. Testamenteiro? Frederico deixou um testamento? É o que diz a carta, madrinha. Está no cartório e amanhã eu deverei buscá-lo. Perda de tempo. Frederico não tinha nada. Além disso, sua única herdeira sou eu. A miséria que possa ter deixado me pertence. Eu acho que a senhora está enganada, madrinha. Pela carta dá para perceber que Dom Frederico deixou uma bela fortuna. E para vários herdeiros. Vários herdeiros. Quem? Quem? Não sei. Sinceramente, eu não sei, madrinha. Como não sabe? Você acabou de dizer que Frederico deixou uma fortuna para seus herdeiros? É o que diz a carta, mas não cita nomes. Os nomes eu só saberei amanhã, quando eu tiver em posse do testamento. Ele nunca lhe falou sobre esses herdeiros? Nunca. E agora, senhora madrinha, me dá licença, eu vou dormir. Está bem. Eu espero até amanhã para saber que herdeiros são esses. Mas as cartas que a coisa escreveu, essas eu quero em minhas mãos. A madrinha... Madrinha, eu achava melhor a senhora esquecer tudo isso. Eterre com ele o seu passado. Eu sou mulher de esquecer alguma coisa, Jorge Luiz. Eu quero essas cartas em minhas mãos já. Está bem. Eu vou buscá-las. Então... Você que nunca conseguiu me surpreender em vida... Resolveu me surpreender em morte. Não é... Frederico. Está a dormir, Jorge Luiz. Eu já tenho com o que me divertir essa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Meu corpo treme novamente de desejos. Maldita. 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 Que aperto que eu passei, menino. Você sabe que parecia que... o coração ia sair do meu peito. Pensei que tinha chegado a minha hora. Ah, Dolores, se eu fosse você, de noite, antes de dormir, tomava um pouquinho de chá de capim santo. Esse chá é ótimo, sabe? Ele vai acalmar o teu sono e não vai te deixar com esses pesadelos que você está me contando, mulher. Ah, minha filha. No sonho, você não imagina. No sonho, ouvi direitinho, vasilha. Ouvi direitinho o Bruno. O Bruno se embrenhando pela mata com o meu menino. Com o meu menino no colo. E eu atrás. Foi quando eu ouvi o choro delezinho. Ouvi o choro da criança e fui atrás. Fui seguindo. Ah, Basília. Quando eu vi o meu menino, coitadinho. Pobrezinho. O menino lá, no buraco da terra, ainda com vida. E o Bruno com aquele facão pra furar a criança. Coitadinho do meu menino. Quando eu vi aquilo, aí eu... Aí eu perdi o juízo. eu não fazia qualquer coisa. Eu não fazia qualquer coisa pra salvar essa criança, mas... Eu juro. Eu juro pela alma desse inocente que está aqui no meu colo. Se não fosse pra salvar a vida do menino, eu nunca ia fazer uma coisa dessa. Eu nunca ia matar ninguém, Basília. Eu sei. Eu sei, Dolores. Não deixa. Não deixa essas coisas ruins que caem dentro do teu coração. Desabafa. Ou põe pra fora, Dolores. Quem tem que estar sentindo remorso é o teu patrão. Não você. Eu sei. Mas fui eu que matei o Bruno. Fui eu que apertei a arma. Foi a Dolores que deu um tiro na cabeça de um homem. E o meu coração e a minha cabeça, minha filha, não tem paz por isso. Mas a culpa não foi tudo, Dolores. Mas a culpa não foi tua. Você só fez isso pra salvar esse pobrezinho, Dolores. Olha, se não fosse por você, uma hora dessa ele estava embaixo da terra. E é isso que você tem que pôr na tua cabeça. Você só matou o Bruno pra salvar a vida do Albertinho. Eu sei. Mas eu matei um homem, Basília. E isso é um pecado mortal. Eu tirei uma vida. Ah, Dolores. Pede perdão a Deus. Pede perdão pra Ele, Dolores. Ele sabe da sinceridade do teu coração. Ele sabe da tua razão, Dolores. Fala com Ele. Só Ele pode te tirar esse peso, essa dor que está no teu peito. Será, Basília? Será que Deus vai me perdoar? Pai. Será que quando chegar a minha hora eu não vou direto pro inferno por causa do que eu fiz, minha amiga? Não, Dolores. Deus vai te perdoar. Deus é misericordioso, Dolores. Olha, por que você não vai na igreja? Procura o Frei Leonardo. Se confessa, Dolores. Ele é um bom homem. Você vai se sentir melhor, minha amiga. Você vai? Eu vou. Eu vou. Gente! Gente do céu! O que foi que aconteceu? Me falaram que a polícia apareceu aqui ontem. Por quê? Anda, mulher, me conta. Eu tive que sair bem na hora, perdi o bafafá. Foi por causa da Dolores, não foi? Só pode ser. Outra hora, Dulce. Outra hora eu te conto. Agora eu vou trabalhar. E a Dolores vai pra igreja. Ai, Dolores, é por causa do que aconteceu, não é? Eu quero ir junto. Você quer? Eu pego o ventinho. Vou repartir. Oi, avô. Eu sou surdo. Eu sou surdo. Entra, entra. Desculpa, Alfredo. Desculpa, desculpa. É que eu não aguentei esperar. E agora como ficam as coisas? É que fica... Ficou... Horácio. Horácio. Você tem certeza que quer voltar mais tarde? Não posso. Eu vou procurar emprego. Caramba. Você conseguiu curar minha ressaca. Eu acho que eu tô surdo mesmo. Isso, isso. Vai, pode tripudiar à vontade. Em vez de se compadecer esse amigo aqui. Por que você não me contrata como o seu assistente? Assistente? É. Eu não faço nada. É isso. É o emprego que eu sempre sonhei na vida. Prometo que me dedicarei 24 horas por dia a ajudar você a não fazer nada. Claro que por um modesto salário. Me contrate. Eu contratava. Contratava sim, empresário. Contratava sim. Conheço poucos tão qualificados para o cargo. Então, logo se se livra, viajaremos pra Espanha. E você teria de não fazer nada sozinho? Lamento. Lamento imensamente. A situação tá apertada, né? Já sei. Aqui está a sua salvação. Viajo pra Espanha, convenço a nossa querida baronesa de que você é o melhor guardador de porcos que eu conheço. Ela desiste de mim e se casa com você. Perfeito. Perfeito. Daí eu te contrato como o meu assistente. É. Deixado. E falando em carta, ainda posso conseguir algum dinheiro te chantageando. Essa carta fora tem uma importância pra mim. E você toque cuidado, hein? Pode lhe valer uns bons tiros no lombo, hein? Fica fora. O pai da moça é bravo assim, né? Fico imaginando quem poderia ser essa maravilha que você conquistou. Olha aqui, Horácio. Você vai tirar seu cavalinho da ajuda? Eu nunca vou lhe dizer, você nunca ficará sabendo, eu sou encerrado. Que fome. Vamos tomar um café no Cuba Livre, hein? No caminho vou lhe contando como é fácil cuidar de porcos. Sabe qual é a diferença entre o porco e a porca? Não. O porco arrota na mesa, a porca nos colos de dente. Tá bom, filha, filha, filha. Bom dia. Bom dia. Maria Helena, sua mãe me convenceu de que ainda resta um pingo de sanidade em sua cabeça. E que você merece uma última oportunidade antes de eu ter de tomar medidas mais drásticas. Conceição, vou convidar Dom Jorge Luiz para jantar conosco. Veja que tudo esteja a contento. Sim. Dorinha janta antes. E você, Maria Helena, esteja pronta às sete horas para fazer sala a Dom Jorge Luiz. E eu vou lhe dizer para que você não diga depois que eu não a avisei. Qualquer comentário sobre a fazenda será o seu último comentário nesta casa. Eu não quero jantar com ninguém. Prefiro comer antes com a Dorinha. Minha filha, você nesta casa não tem preferências. Quando eu quiser saber a sua opinião a respeito de alguma coisa, eu pergunto. Desculpe, papai, mas o senhor está redondamente enganado. Pergunte ou não, eu tenho a minha opinião. E não vou ficar calada. O senhor tem a mão pesada, meu pai. Provavelmente com uma só consciência. Mas eu vou lhe mostrar o que eu estou... Rafael, não! Rafael! Pelo amor de Deus, não. Maria Helena, vá para o seu quarto. O Rufina leve a Dorinha para a escola. Para a escola, Dorinha, vai. Maria Helena, suba. Por favor, Rafael. Suba, Maria Helena! Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Conceição, não me venha você com ataques ou xiliques. Se alguma coisa aconteceu, foi por causa de sua filha. Eu lhe disse. Maria Helena, hoje é um caso perdido. Não, Rafael, não. Dê ao menos uma chance, por favor. Nós ainda vamos nos arrepender amargamente, Conceição. Amargamente. Com licença. Então, trouxe o testamento? Parece que está tudo em ordem, mas... Seria bom que o senhor desse uma olhada. Já pegou o nome e o endereço dos herdeiros? Já. Irei agora convocá-los. Certo. Com licença. Ai, mas a gente não pode nem trabalhar em paz. Que ódio. É, desculpa, mas as meninas ainda estão dormindo. Dá pra voltar mais tarde? Eu preciso falar com Irina Golben e Cecília Morales. Mas a Mirina não faz mais essas coisas. E a Cecília está dormindo. Mas eu preciso falar com elas. Mas não, vai falar. E com licença. Espere um pouco. Eu estou aqui a trabalho. Mas eu também estou a trabalho. E o senhor está me atrasando. De que se trata, Dodô? Ainda bem que a madame chegou. Esse homem quer porque quer falar com a senhora. É, com licença. Dom Rafael. Dom Rafael. Por favor. Como vai, Dom Rafael? Queira se sentar, por favor. Muito obrigado. Bom, Dom Jorge Luiz. Aconteça, como vai? Eu ontem estive no velório e não pude emprestar-lhe meus sentimentos porque ela estava... Parece que a doentada havia sido medicada, é isso? Ela já está bem melhor, Dom Rafael. É ótimo. Precisa de alguma coisa do banco? Não, não, não. Eu passei aqui especificamente para convidá-lo a jantar conosco em casa. Nós, às três horas, na casa da Condessa Vitória? Mas, lá, na casa dela? Ele não pode ser em algum outro lugar? Infelizmente, não. Consta no testamento que a leitura deverá ser realizada na casa onde ele morava. E, claro, na presença de todos os herdeiros. E eu que esperava nunca mais ter que pôr os pés naquela casa. Eu não conheço as razões que a senhora tem para não querer ir lá, mas... Foi a vontade de Dom Frederico e ela deverá ser respeitada. Quem estará presente? Além das pessoas de sua família, estarão os outros herdeiros, que eu não devo citar os nomes, a viúva e o testamenteiro. E quem é o testamenteiro? Dom Jorge Luiz del Monte. O quê? O que o senhor disse? O senhor disse que o testamenteiro será Dom Jorge Luiz del Monte. Eu não vou. Eu não quero vê-lo nunca mais. Eu quero que ele morra! Eu quero que ele morra! Aqui, filho, aqui, olha. Só torcer, ó. Aí você dobra essa parte de cima. Depois, aqui, você tem que fazer assim. Formar um oito. Olha, Helena Dorinha está atrasada. Eu não estou gostando disso. Deve ser ela. Vai ver, ela ficou na escola brincando um pouquinho mais. São para a Maria Helena. Isso tem um perfume que é uma beleza. Flores para a dona Maria Helena. Quem mandou? Foi o moço da florista que trouxe. Ele não deixou nenhuma mensagem. Ah, então é um admirador secreto. Mas Maria Helena deve saber quem mandou. Rufina, me faça um favor. Coloque num vaso e põe ela no quarto dela. Pode deixar aí mesmo, Rufina. Obrigada. Maria Helena, olha o que você está fazendo com a lã, filha. Desculpa, mãe. Ah, eu me distraí. O que que é isso? O que foi, Dorinha? Dorinha, você andou aprontando alguma arte na escola? A professora brigou com você? Meu amor, fala o que aconteceu. Conta para a mamãe. Não, foi a Laurita. O que foi? Ela contou para todo mundo na escola que você roubou o noivo da Emília. Eles iam se casar e você estragou tudo. E eu disse para ela que era mentira. Maria Helena! Maria Helena! É mentira, não é? Calma, calma. Está bem, pode ir, por favor. O senhor pode ir, calma. Eu queria me distrair. Por favor, sente aqui. Não, 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 sente aqui, sente aqui. Você vai, você tem que ir, querida. Você foi citada no testamento. Você terá que estar presente. Eu não vou conseguir olhar para a cara dele, mãe. Você vai. Eu não vou conseguir. Vai, vai conseguir. Você sempre foi tão forte, tão ousada, tão corajosa. Minha querida, não vai se deixar dobrar por aquele cafajeste. Mãe, aquele Emília não existe mais. Ele a destruiu. Ele me destruiu, mãe. O que é isso, Laurita? O que foi que houve? Briguei com a Dorinha. O que é isso? O que é isso? Briguei? Briguei por quê, com a Dorinha? A mamãe, ela falou que o Jorge Luiz não gosta mais da Emília. Ele gostava da Maria Helena. Então, Frei, então eu, a minha Virgem me ajuda, me dá coragem. Não tenha medo, minha filha. Fale. Abra seu coração. Deus está ouvindo você. Confie na sua imensa bondade. Deus é Todo-Poderoso justamente por isso. Nós todos somos pecadores. e Ele entende nossas fraquezas e nos perdoa, por mais pecado que tenhamos cometido. Fale. Abra seu coração. Deus quer ouvir você, minha filha. Bem, então... Então eu, eu dei dois tiros nele. E, e pegou. Pegou nele. Eu matei, Frei. Eu matei o homem. Eu, eu fiz a Marcelina viúva, sozinha, sem marido. Porque eu matei o Bruno. E agora, o meu coração diz que... que eu não vou ter descanso por isso. Na justiça divina, você pode confiar, Dolores. Deus não deixa seus filhos aflitos, desamparados e sem perdão. Ele vai dar a obsupição a você pelo pecado que cometeu. Mas não se esqueça. Mesmo tendo matado um homem para proteger uma criança, você cometeu um crime. Você tirou uma vida. E a justiça dos homens não é como a justiça de Deus, que perdoa, acolhe e conforta todas as almas, por mais pecadoras que sejam. A justiça dos homens nem sempre reconhece o inocente. Você matou o Bruno. Que Deus o tenha nos reinos dos céus. E alguém pode reclamar por isso. Ah, não faz mal, Frei. Não faz mal. Se tiver que ser assim, vai ser. Mas, para mim, é Deus que importa. É Ele que tem que me perdoar. Só assim eu fico em paz, Frei Leonardo. Então, faça uma penitência, minha filha. Em nome de Pai, é de Fide, é de Espírito Santo. Amém. 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 Medita a sua diferença. Amém. Jorge Luiz, isso está começando a ficar insuportável. Por que que custa você me contar esses segredinhos de polichinelo? Esses herdeiros da miséria de Frederico. Eu não posso. Seria falta de respeito. Falta de respeito é me deixar aqui esperando. Pelo menos me diga quantos são. Um. Dois. Três. Mais. Santo Deus. Ele deixou suas economias para algum orfanato? Jorge Luiz, pelo menos eu conheço essa gente. Conhece, madrinha. Todas elas. Todas elas? Elas? São mulheres? Madame Irina e senhorita Cecília. Eu devia ter imaginado. Obrigado por terem vindo. Por favor, queiram se acomodar. Os demais herdeiros já devem estar chegando. E tem mais? Amor, eterno amor. Amor, é o direito de viver. Amor, eterno amor. Direito de nascer. De amor, meus sonhos fiz. Pra ser feliz. Quanto sofri. É sempre o amor mais forte. Mais forte do que a morte. Viver, crescer, vencer. Direito de nascer.